A necessidade é o que motiva as pessoas a consumir um produto ou serviço. Acontece que a maior parte das vezes as pessoas não perceberam que precisam de algo. Por isso, estabelecer as perguntas certas para que você possa orientar a pessoa a entender do que ela precisa é tão importante. E se você quer conhecer um guia com quatro perguntas essenciais que podem te ajudar a clarear o seu consumidor da necessidade de um produto ou serviço e aumentar suas chances de sucesso, confere aí o resumo desse livro. Nós vamos falar sobre o livro Alcançando a Excelência em Vendas através do Spin Selling. Técnicas para que você possa construir relacionamentos de alto valor com seus clientes. Publicado em 1988, o título vem do inglês Spin Selling. Ele traz os resultados da pesquisa sobre performance efetiva e vendas feitas pela Huth Wait, organização fundada pelo autor Neil Hackman. Durante o relato, o autor explica como construiu sua estratégia de Spin Selling, que é desenvolvida ao longo das suas 216 páginas e oito capítulos. Aqui no Brasil, essa obra foi publicada pela primeira vez em 2009 pela editora M Books. Neil Hackman é considerado um dos autores da teoria das vendas modernas. Ele é fundador da Huth Wait, uma empresa que faz consultoria, pesquisa e treinamentos na mudança de comportamento das organizações para aumentarem o seu sucesso em vendas. Além disso, como um pesquisador, ele tem mais de 50 artigos publicados e livros traduzidos em 12 línguas. O conteúdo dessa obra é essencial para qualquer vendedor moderno que deseja aprimorar seus números e alcançar suas metas, bater os seus resultados. As práticas sugeridas pelo autor podem ser úteis para gerentes de equipes de venda, além de tomadores de decisão que precisam lidar constantemente com vendedores. Vamos então às ideias principais desse livro. Os pontos principais são, primeiro, a qualidade das perguntas feitas é crucial para um sucesso da negociação. Você vai entender um pouco mais a fundo na hora que a gente explicar as perguntas. Segunda ideia principal, pesquisar sobre o cliente antes do contato é essencial para uma venda. Entender as dores, particularidades e detalhes daquele cliente que será atendido. Terceira ideia principal, as perguntas são a melhor forma de convencer alguém. E o quarto e último ponto é a estratégia SPIN. SPIN é um acrônimo para quatro tipos de perguntas que podem transformar uma pessoa desinteressada em um potencial cliente. São elas, perguntas de situação, você vai estabelecer o ambiente, a situação, o contexto que você está inserido. Perguntas de problema, perguntas de implicação da necessidade. E aí, por fim, a quarta e última, as perguntas de necessidade de solução. Nessa resenha, a gente vai explicar cada tipo de pergunta e mostrar alguns exemplos. Então, vamos nessa? Primeiro passo, overview das perguntas situacionais ou perguntas de situação. O primeiro tipo de pergunta que o autor destaca são as perguntas de situação. Elas são responsáveis pelo início da conversa e servem para que os vendedores entendam o contexto da negociação. De acordo com a pesquisa conduzida pelo autor, essas perguntas são utilizadas em excessos por vendedores inexperientes, uma vez que são mais fáceis de serem formuladas. O estudo também descobriu que esse tipo de pergunta não está diretamente relacionada com o sucesso. No entanto, o autor explica que isso não significa que as perguntas de situação não devam ser usadas. O segredo está na pesquisa sobre o cliente antes de realizar o contato. Para que essa etapa de perguntas situacionais, ela seja minimizada. Com essas informações, é possível realizar menos perguntas, mas que serão mais efetivas e melhor direcionadas. Vamos ver alguns exemplos de perguntas de situação. Como você gerencia os contatos que faz com o seu cliente atualmente? De que maneira você faz o controle de desempenho dos seus vendedores? Qual o volume anual de vendas da sua empresa? Há quanto tempo essa unidade está em funcionamento? Então, essas são algumas perguntas situacionais. Segundo passo, perguntas de problema. Na sequência, o autor explica as perguntas de problema. Elas são relacionadas à investigação sobre os problemas, dificuldades e ou insatisfações dos clientes. Nós sabemos que um cliente busca uma venda quando ele identifica uma necessidade. No entanto, nem sempre ele já tem ciência dessa necessidade. E é isso que o autor chama de necessidade implícita. Ele precisa, mas ele ainda não se realizou que precisa. E aí que entram as perguntas de problema. Elas são usadas para induzir o interessado a declarar uma necessidade implícita. No livro, o autor explica que os resultados da pesquisa mostram a relação desse tipo de pergunta com o sucesso da negociação. Muitas vezes, o seu uso ajuda o cliente a identificar um problema que estava sendo ignorado ou até mesmo menosprezado. Vamos então entender algumas perguntas de problema. Primeira delas, você está satisfeito com o seu sistema de gestão de relacionamentos com o cliente, o seu CRM? Segunda, a sua máquina atual é confiável? Você acha o seu sistema atual difícil de utilizar? Você tem problemas relacionados à qualidade na sua empresa? Então, são perguntas que transformam as necessidades implícitas, de certa forma, em necessidades explícitas. Ou começa essa transformação. O próximo passo na sequência SPIN são as chamadas perguntas de implicação. Nesse ponto, o cliente já tem consciência das suas necessidades. Portanto, o objetivo dessas perguntas é estimular o cliente a desejar a solução que você está oferecendo. Iniciando um processo de transformação da necessidade implícita para a necessidade explícita. O autor usa um exemplo para explicar melhor essa importância desse tipo de pergunta. Digamos que seu carro já esteja ficando um pouco velho, mas nem passe pela sua cabeça trocar por um mais novo no momento. Então, conversando com um amigo que entende mais de carro que você, ele te faz diversas perguntas de implicação que fazem você perceber que os problemas do seu carro são bem mais onerosos que você achava. No fim dessa conversa, você vai sair convencido que precisa de um carro novo. E o que aconteceu foi as perguntas de implicação que serviram para agravar as suas necessidades implícitas de decisão. Já percebeu isso acontecendo alguma vez na sua vida? Pois é, é muito comum. Nessa parte do livro, o autor explica também uma importante percepção que ele teve nas pesquisas. Os profissionais técnicos podem ser ótimos vendedores, pois seu conhecimento permite boas perguntas de implicação. Por isso que é muito importante conhecer muito bem tecnicamente tudo o que você oferece para realizar, para ser um vendedor de sucesso. Esse tipo de pergunta tem relação positiva com o sucesso em vendas, principalmente em vendas maiores e mais complexas. Isso acontece porque elas servem para construir uma percepção de valor junto ao cliente. Vamos então agora entender algumas perguntas de implicação. Primeira delas, que tipo de efeito isso tem nas suas vendas? Que tipo de efeito o seu problema tem nos seus resultados? Esse problema pode aumentar custos? Você acredita que isso vai atrasar o seu processo de expansão e crescimento? Então são perguntas em que você desperta no usuário as consequências dele não atender ou não corresponder àqueles problemas ou àquelas necessidades que ele tem internamente. No último estágio dessa estratégia SPIN, o autor fala sobre as perguntas de necessidade de solução. Elas finalizam o processo de transformação de necessidade implícita em necessidade explícita, iniciado na fase anterior. Basicamente, o papel das perguntas de necessidade de solução é construir o valor da solução apresentada ao cliente. De acordo com o autor, a beleza desse tipo de pergunta está no fato de o próprio cliente descrever como a sua solução vai resolver o problema que ele está enfrentando. Além disso, essa tática serve para evitar as possíveis objeções que o cliente poderia ter, porque elas aumentam a aceitação da solução. Alguns exemplos então de perguntas de necessidade de solução. Como essa minha solução poderia ajudar a resolver o seu problema? Quais são os benefícios da solução do seu problema? Quanto de dinheiro você está perdendo com o problema que você está tendo? Por que você acha que solucionar esse problema é essencial? Com o entendimento desses quatro passos fundamentais para que a gente possa construir um raciocínio de vendas com maior chance de sucesso, situação, problema, implicação e necessidade de solução, como que a gente pode aplicar isso dentro da nossa vida? O processo de vendas desenvolvido pelo autor possui a vantagem de ser facilmente aplicável. E aqui vão algumas dicas. Primeira delas, incorpore um estágio da estratégia SPIN de cada vez. Só avance quando estiver confiança que absorveu as lições na etapa anterior. Segunda sugestão, o autor recomenda que você experimente o comportamento ao menos três vezes antes de analisar os resultados. Ou seja, é muito importante você estabelecer processo de tentativa e erro nessa estratégia comercial. O processo de estar atento aos feedbacks do seu usuário, a compreender como ele está reagindo diante das perguntas que estão feitas. E a última grande dica é, monte o seu script de forma que você se prepare. Invista um bom tempo no planejamento e na preparação da venda, porque esse planejamento vai fazer toda a diferença para o sucesso no contato com o cliente. Se você curtiu esse conteúdo, no nosso blog tem um artigo com o link para a aquisição da obra completa. Aproveite e deixe seu comentário com sugestões de livro. A gente vai ter o maior prazer em te atender. E é claro, não deixe de recomendar para os seus amigos, porque o que é bom merece ser compartilhado. Te vejo sempre e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho